Fala galera! Beleza? Aqui é o jogador Amato e eu estou dando mais um vídeo para vocês! Mais um filme do Horekoset Taipon, passando pelo Modo Carreira mesmo! Antes de começar o vídeo, e se você é novo, caiu para arquedas, ou já acompanha o canal e não está inscrito, o que você está fazendo aí? Aplica para inscrever no canal e assiste no canal, não esqueça de botar o sininho, ok? E deixe uma canção a todos, que assim que você está vindo no YouTube, vai notificar, beleza? E lembre-se, são todas as terças-feiras e sextas-feiras, às sete-feiras da noite, tá? Então, para participar, pode dar entrada aqui no canal, sempre vai ter vídeo novo. E por favor, se você chegou ainda, deixe o like, curtir, gostei, se possível compartilhe o vídeo para mais pessoas possíveis, tá? Porque eu vou estar muito grato pela ajuda, beleza? Tanto vídeo quanto canal. Bom, para quem viu no episódio anterior, já estava no cenário Rainbow Valley, tá? Nesse episódio vai continuar, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, quem viu no episódio anterior, a gente construiu essa montanha-unça e botamos o cinema 3D, né? Foi basicamente o que a gente fez no episódio, tá? A gente está com grana, soprando a beça, estamos em maio do quarto ano, já 17 de maio, beleza? E vamos lá, gente. Aventando vocês, estou aqui, mas a gente vai dar atenção no vídeo, tá? Aqui no Twitter, no Instagram e na parte do Facebook, tá? E sigam por lá, beleza? Mas eu vou seguir no Twitter, tá? No Twitter fixado no meu perfil lá, é o único vídeo que saiu no canal, ok? Então, se você for sair me no, vou atualizando o Twitter fixo para vocês, beleza? E as lives, onde eu tenho feito live lá, e as lives na Twitch, tá? Onde eu tenho feito todos os dias, tá, ok? Tirado quarta-feira, eu não faço por conta do meu curso. Esse lábito, domingo às duas horas da tarde, quando durar essa pandemia, beleza? E fica satíquico para a galera perguntar, ah, por que será onde está o jogo? Jogo X, Y, Z, que seja. Sim, galera, eu não trago, tá? Esses jogos de clássico daqui, porque o meu foco será nesse universo de parques, tá? Tudo que vai nesse universo, beleza? Então, já fica essa dica para vocês, tá? Então, me acompanhem por lá, tá? Porque as vezes eu não estou trazendo outros jogos também. Se vocês pegarem para o meu outro lado do game e lá. Bom, galera, vamos nessa, né, gente? Vamos nessa aí. Estamos muito bem. Sobra, geral, tá? Estamos tendo problemas, beleza? Agora mesmo... É esperar, tá? Porque... Não tem muito o que a gente passa. A gente está com grana e sobrando aí. Está dando uns... Uns 10 mil por mês, né? Já é o segundo mês que dá mais 10 mil. Mas é isso aí. É, eu não sei muito o que eu vou fazer nesse episódio, tá? Mas vamos aí. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Talvez semana tenha saído um vídeo a mais, tá? Na quinta-feira, tá ok? Não sei ainda se aparecer um cronograma aí pra vocês. Vocês já sabem, tá? É porque eu estou na correria. Tirava vários vídeos aqui na maratona, beleza? Pra poder adiantar aí durante esses dias, tá? Porque eu vou ter que voltar a fazer as coisas. Eu tenho negócios dos projetos, as coisas e tal. Então... Talvez... Na quinta-feira sair um videoboss, tá? Se aparecer é porque vai sair. Tá ok? Mas... Faz parte desse projeto. As coisas que eu já vim falando com vocês aí, tá? É... Eu vou filmar um vídeo, enfim... Algo do tipo, tá ok? Então... Já fique sabendo, tá? Não sei se vai sair, mas se sair... Se aparecer um cronograma aí de vídeo da semana, é porque... Deve sair essa semana que está saindo esse vídeo, tá? Porque eu estou gravando há 2, 3 semanas atrás, tá ok? Então... Eu quero adiantar pelo político de... Fazer vídeo, tá? Bom... Acho que acabou de pegar mais uma atração, tá? Space Winning. Acho que eu não vou botar ela. Bom... Eu acho que não, né? Mas vamos ver aí. É... Confanda. Ah! Outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? É o código de criador na Epic, tá? Na Epic, tá? Pra quem não sabe o que é isso... Eu quero falar pra vocês ajudar o criador de conteúdo... O influenciador de conteúdo favorito, quem seja, tá? Eu tenho o meu código, tá? Tá na descrição do vídeo, beleza? Se você tiver um filho ou joga Fortnite ou Rocket League, né? Você joga... Ou seu filho... Pede, por favor, pra ele botar um código de criador na loja da Epic, tá? É só se você entrar no jogo, se for no jogo ou na loja da Epic Store, tá? Você compra o jogo, beleza? E eu vou estar muito grato pela ajuda, beleza? Então... Só pra vocês saberem, tá? Então fica certinho aí pra vocês... Se você tá voltando... Não sei o que tá acontecendo, mas... Eu talvez esteja deixando tá caro, mas sei lá... Enfim... Então... Só pra vocês botarem, tá? Não tem custo adicional nenhum, tá ok? Só uma pequena comissão daquele valor que você comprou daquele item ou do jogo... Vai pra mim, beleza? E eu tô extremamente grato... Se vocês não puderem usar o meu... Usa de algum influenciador que tenha, tá? Porque isso vai estar ajudando o criador de conteúdo... Que ele vive dessas coisas e tudo... Então peço essa ajuda de vocês... Claro, a preferência é o meu, beleza? Mas... Enfim... Tá? Acho que agora eu não mais sou aqui, eu montei a russa, né? Aliás, gente... É... Acho que daqui 2, 3 semanas o canal vai estar fazendo aniversário, gente... Tá? Acho que é... 4 anos, tá? Talvez vocês vejam aí novidades... Não sei ainda, tá? Não posso falar ainda... Tá ok? Então tô... Tô... No bairro, tô... Vendo isso, tá? Mas talvez vocês vejam um vídeo a mais também, beleza? Mas... Pode ter certeza que vai vir novidade com isso aí, tá? Em breve eu não posso falar porque... Tem que ver se eu vou conseguir... Fazer isso a tempo, tá? Mas... Espero que vocês gostem, ok? Ok? Puto... Acho que a galera tá achando caro, mas... Não vou abaixar o preço, cara. Não vou abaixar o preço. Bom... Tão... Tão de junho... Tão de junho... Tão de junho... Outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Vou botar uma... Vou botar uma brincadeira aqui... É o padrinho... Eu apoio, tá? Eu já falei vários vídeos pra vocês, tá? É a forma que você me ajuda imensamente, tá? É... Eu vou estar muito grato mesmo pela ajuda, tá? Então... É... Como se fosse um membro aqui... O sub aqui... Da... Da Twitch... O apoiador que seja do Facebook, tá? O nome que eles usam... É a mesma ideia, tá? Só que... É... Você... É por fora, tá? Não é nas plataformas, porque... Infelizmente... É o meu canal monetizado, tá? Mais detalhe na edição do vídeo, beleza? Vocês me ajudam mensalmente... Enquanto vocês têm uma contagem exclusiva somente com apoiadores, tá? Então... Eu vou estar muito grato pela ajuda... Mais detalhe na edição do vídeo... Se vocês não puderem... Entra em contato comigo pelo e-mail que eu quero ver o que a gente pode fazer. Tá? E eu vou estar de extremo grato mesmo pela ajuda... Ok? Galera... Não sei realmente se eu vou botar isso aqui... Tá... Vou botar aqui mesmo... Se eu conseguir... Então... Fica certo... Esse aviso a vocês, tá? Se vocês não puderem... Entra em contato comigo pelo e-mail, tá? Que vai estar aparecendo aí... Se não puderem também... Faz conferências do turismo, tá? Deixa lá... Curtir... Gostei... Isso me ajuda a ir muito... Indiretamente... Ok? Bom... Já botei aqui o Space Wind, tá? E aí... Gente... As coisas estão indo bem... Não vai se preocupar... Vamos lá... No vai se preocupar... ... O que é isso? Bom, é... Ah, gente, falando em live, que eu falei que vai ser pra vocês, tá? Talvez semana não esteja tendo live, tá? Porque eu estou fazendo alguns compromissos, algumas coisas, tá? E aí talvez eu não esteja fazendo live, tá? Ou eu posso estar sem computador, enfim, não faz parte do projeto que eu vou falar pra vocês, tá? Então, por conta disso, talvez eu não consiga fazer live durante a semana que está saindo esse vídeo, tá? Mas vocês vão saber pelas necessidades, por isso que eu falo das necessidades, é me seguir ele lá, porque vocês vão estar sendo avisados sobre isso, tá? Aí já liberou tudo já, já liberou tudo que tinha que liberar, beleza? Então, acho que não tem mais o que fazer, tá? Mas não tem mais o que fazer, mas não me importo muito, sinceramente. Então, não vou botar campanha, não preciso botar campanha, está indo bem aqui, numa parte saudável, né? Mas, enfim, já estamos em julho já do ano. Talvez mais um ou dois episódios a gente termine, tá? Não tenho certeza, beleza? Esse cenário, e aí a gente vai pro último cenário, né? O Thundest Rock, eu espero que não seja difícil, tá? Acho que é Thundest Rock, do jogo base, tá? E aí depois a gente vai começar a entrar na expansão do Rolipo Settac, tá? Foxy Ruford Hills, acho que é o nome dela, tá? Let's Act to Action, enfim. A gente vai entrar na expansão, e aí vamos pros próximos cenários, tá? Acho que essa ideia de botar o loop aqui, deu certo, gente. Acho que ficou legal, hein? Isso aqui me lembra um pouco a Kumba, né? Eu nunca fui na Kumba, tá, gente? Eu cheguei no Moshigar, mas nunca fui na Kumba. Mas ela, logo depois da primeira queda, ela faz o loop, e você dá o loop, né? Faz a inversão, e o trilho do lift, né? Pra fazer meio a descida, enfim. É, passa no meio dela, né? Asfixi, fantástico, né? Com umas mãos aqui, nesse, tá? Que aqui o loop não é logo seguido, né? O loop, pra quem não sabe, tá? É um tipo de inversão, tá, ok? E o tipo de inversão é quando você vira ponta cabeça, tá? Quando fala, ah, na outra você tem, sei lá, sete inversões, ela vira sete vezes ponta cabeça, tá? Fazer um common rule, né? Que é uma inversão, você vira duas vezes ponta cabeça, tá? Então, só pra vocês saberem, beleza? Por exemplo, tá? A gente já teve uma mudança recordista aqui no Rio, né? Pelo menos, né? No Brasil. É, mundial de vezes ponta cabeça, né? Era a Montes Macaia, né? Da Terra Encantada. Eu já cheguei a falar da Quark pra vocês. Ela virava oito vezes ponta cabeça, eu acho. Oito ou sete, não lembro. Inclusive, era a mesma quantidade de ponta cabeça da Dracon Khan. Nada no post-aventura, né? E aí, por conta disso, elas ficaram empatadas. E aí, era recordista também. No mesmo tempo. A gente já teve isso, mas infelizmente, né? Quark fechou. E o recorde também foi batido depois. A questão, né? Acho que teve muito o que fazer. Bom, galera. Eu vou ensaiar o vídeo por aqui, tá? Vou pausar aqui. Vou salvar o parque, beleza? Então, confirma pra vocês. Vou ensaiar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo episódio, obviamente, vai continuar. Então, lembrando a todos, tá? A mensagem vai estar na decisão do vídeo, tá ok? O link do padrinho e do após vai estar na decisão do vídeo também, tá? Meio e-mail, tanto pra contato profissional, quanto pra contato por doação, tá? E se eu usei alguma música, vai estar na decisão do vídeo qualquer que eu usei. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui! Fui! Fui!